Salve família LK, sejam bem-vindos a mais um vídeo Família, é o seguinte mano, como que cês viu aí pela thumb, pelo título família Hoje eu vou maquiar minha namorada, tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso O mais engraçado desse vídeo família, vai ser que eu não sei de nada de maquiagem, tá ligado? Eu não sei o nome das coisas, nunca toquei numa maquiagem, tá ligado? Não sei de nada, tá ligado família? O mais engraçado desse vídeo vai ser isso, tá ligado? Então rapaziada, prometo cês ficar até o final, cês vão gostar desse vídeo, fechou? Esse vídeo vai ter muita resenha, vai ser top, vai ter muito meme que meu editor vai deixar aí, fechou? Não! Esse vídeo vai ser engraçado demais, fechou? Então rapaziada, 30 likes, eu deixo minha namorada me maquiar, fechou? Então rapaziada, tamo junto, bora pro vídeo, esse é o pique e é nóis Ai, é nóis Vai, me esfrega aí Fala pra ele Você acha que começa por onde? Não! Com o que? Com o pincel, né? Vai, eu vou socar esse pincel um pouco Pega a base Vai, pega a base Pega a base Acho que é esse daqui, né? É, esse daí Agora é esse tacho É, a esponjinha Isso daí Agora... Não, para, mano Como que é? A esponjinha Fazer o quê? Agora é só espumar Uma O que é isso? O que você acha que é o próximo? É a tinta, não é? Sim, é a tinta. É a tinta. É a tinta, não é? É a tinta. 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 Calma, calma, calma. Confia, confia. Vamos ver então. Então vamos ver. Vai, mete a mão. Mas é pra tu escolher a mão. A cor. Vai, escolhe. Não, fecha a mão. Fecha? Cadê a mão? Só escolhe a cor primeiro. Cadê? Cadê? Qual que é o pincel certo pra você passar? Eu acho que é esse daqui. Eu só acho. Qual? Espera aí mesmo. Qual a cor você... Fecha o olho. Não, eu quero saber então. Não, calma. Fecha o olho. É, eu não levo nos conceitos. Vai, escolhe a mão. Não abre. Ele vai... Ele vai arragar meu olho. Pode passar na onde? Pô, cara! De novo, cara! Na bunda, do certo. No olho, né? Só no olho? Não. Ai, que dia nisso! Não, não. Na boca, do certo. Não abre. O outro aqui morrendo. Vai, fecha o olho. Eita! Tá linda! Vamos ver. Olhagem muito azul e verde. Não abre, é sério. Lu! Que? É que vocês quiserem ver a cara. Vira um pouco. Tá linda, Lec. É uma pintinha. É uma pintona. Não, não sei o que eu fiz mais. Ah, mas é pra consertar. É só no olho, só. É! Ah, eu acho que não ficou tão mal. Luan, por que que tu tá passando pra cá? Meu Deus! Tá linda, Lec. Outro lado agora. Vai, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Não, não. Não sei o que sabe. Fecha o olho! Com o mesmo pincel ou eu tenho que... Não, pode ser com o mesmo pincel. Tá, vai, fecha. Só que daí você limpa aí, né? O pincel. Não, tá bonita. Não tá falando assim. Não. Fica quieta. Tô que ter uma ideia. Tem um fim no meu olho. Tá bonita, Leida. Tá bonita, Leida. Pô, não vou contratar você mais, não. Vai. Fica bonita. Fica bonita, mãe. Não contrate ele com o seu maquiador. Rala, mãe. Pode tirar um pouquinho só. Não pode tirar, porque eu vou esfriando. Não, naquele vermelho do Tapuero mesmo. Não pode tirar um pouquinho só. Ali é. Pessoalho. Vai! Fecha o olho. Não, eu vou lá. Solta. Fecha o olho. Não abre ele. tem que tirar e não coloque dedo não tá bom calma, não abre não abre meu Deus do céu para de olhar ou parece que ela tomou o suco já já você vai lutar ele passou roxo ele passou roxo não parece que ela tomou o suco esse daqui não sai eu não posso usar roxo ai não, para roxo marca em mim ai, nossa velha única tá bom ela dançou muito linda e para resumir o que aconteceu o rino cross já apareceu e no lugar surgiu uma calma, não precisa esforçar o pincel não não, tá bonito tá socorro socorro tá bonito, não é? vai olhar eu tomei um suco sabe? próximo o que que é agora? tampa isso daí agora o blush qual que é? esse aqui ó mas todos esses aqui são cores de blush você escolhe é só na bochecha não é no olho não não é na onde? é aqui? é aqui? é no dente não, não é no dente não cara é na bochecha mãe deixou que era no olho o blush que pariu? meu Deus um quilo de blush na cara é só na bochecha é é assim? é, não, não é passando ou latendo? é assim pra cima rodando rodando também não é na bochecha inteira não, idiota você só tá se sentindo uma palhaça, né? vem do céu encha a bochecha não, tá bonito outro lado, vai vai, tá bonito não vou sair assim em um lado ele colocou um quilo e no outro ele colocou uma grama tenta sem nada no nariz também chega, chega, chega vai, vai próximo, coloca num lugar e fecha qual que você acha que é o próximo? acho que é, sei lá esse daí não usa pouco esse aqui, criança esse aqui é caro esse aqui é da Avon ui sabe como que a Avon é caro? ui a mãe tá igual nisso? ui é desse daí em todo rosto tá meu Deus do céu, mãe o que que eu tô fazendo da minha vida? merda sendo maquiador profissional que não é né até o viadinho deve maquiar melhor que o feleviado, né? ele passa maquiagem também o Alex o Alex tem cílios postiço não, não, não é postiço na verdade é rímel ele passa rímel e delineado tem que passar embaixo do olho ui linda a boca pronta cara quer o que? fazer no cara dela tira esse espelho da cara ok deixa eu ver qual é você quer fazer um delineado? é no olho não, mas é pra tu, tu sabe como tu faz, né? é um desenho, não é? e onde? não é, não é só não força muito não é aí é não aí cara ui tá saindo, né? não força muito meu deus não tá saindo dá, Luan, vai segura meu deus qual é o próximo? batom beleza tira a mão calma tá todo mundo tá calmo aqui não, mãe olha a cagada sorrindo não fecha a boca não, não é pra fechar a boca é pra deixar um pouquinho aberto isso meu deus eu sou para de rir mãe, para o que eu tô fazendo? boa tarde, meus amores manda um salve essa é a razão da minha felicidade da minha felicidade não vai não passa no dente para de rir não para de rir não rir, não rir não rir, não rir não é assim para de rir para e isso foca, 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 foca foca, foca isso misericó para, para mãe calma, amiga para você também, Luan não, mano, tá muito bonito você tá bonito? não, ela então fala certo meu deus tá bom, Luan tá bom não, não ficou tão bem não ela não gosta de ir lá fora não para tirar a mão do portão ok, né é tanto, né porque ela esquece o botão vai ficar perdendo o medo meu deus que merda que que eu tô fazendo na minha vida ah 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 eu vou avisar se o seu editor me usar fala que eu vou pegar os dentão dão um sorrisão não, pai eu não gosto de sorrir peraí uuuu se ele você acha que eu não vou gravar você e se maquiar não, filho? o que é ele? filho você é filho dela? então salve salve não então rapaziada esse foi o vídeo de hoje, fechou? espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí para fortalecer o canal se inscreva no canal, ativa o sininho, fechou? porque nesse canal aqui vocês só vão ver vídeo top, vídeo legal, vídeo com resenha, vídeo engraçado, vídeo fora do normal, tá ligado família? nesse canal aqui, prometo que vocês não vão se arrepender de se inscrever, fechou? agora eu estou jogando um fifa, fechou? e é isso família, quem gostou da maquiagem, fechou? já comenta aí quem gostou da maquiagem, fechou? que eu fiz na minha namorada rapaziada, se tiver 30 likes nesse vídeo, eu deixo ela me maquiar, fechou? então bora bater 30 likes aí, fechou? rapaziada, vai vir muita novidade pro canal, tá ligado? é... já vou dar um spoiler aqui vai sair vários vídeos da minha montadinha fechou meu novo projeto é minha bike montadinha, tá ligado? vou montar uma aro 29, tá ligado? vou montar uma aro 29 montadinha, tá ligado? minha nova bike é uma aro 29 vou transformar ela numa montadinha vou trocar peça por peça, tá ligado? colocar só peça top nela, tá ligado? vou colocar só peça top nela vou modificar ela tudo, tá ligado? vou transformar ela numa das bikes mais bonita da minha cidade, fechou? é um novo projeto meu e um novo projeto do canal, fechou? prometo não decepcionar vocês com esse projeto pode crer então rapaziada, quem gosta de bike quem gosta de grau já se inscreve no canal porque vocês estão no canal certo, fechou? vai ver muito conteúdo de grau muito conteúdo de trollagem muito conteúdo com a minha namorada muito conteúdo de vrog, tá ligado? só vídeo pancada, fechou? então se inscreva no canal e ativa o sininho, fechou? então agora eu vou jogar, fechou? vou deixar esse vídeo por aqui agradeço quem ficou até o final, fechou? amo vocês bora pra cima, família LK vejo vocês no próximo vrog, fechou? então tamo junto